As contas pra tu fazê-la de uma benda? Eu tava contra, velho. Ele tava dando a vida pra mim. Tem duas. Duas. Tá, meu jogo tá estranho, velho. Tá meio travado, sei lá. Bom, na hora que você pega pra... Bom, na hora que você pega pra ti na luz, eu volto pra jogar com você. Tá bom. Tá afundou a ótica aí, cara. Não, tá afundou a bosta. Ai, errei o pulo. Mas tem um A. Fundo A, fundo A, fundo A. Ele tá dando o ar lá, mano. Se esse cara é do ouro, some, velho. O cara não passa a call também, assim, num mundo. Dando bomb. Como é que eu já vou ler, rei? Valeu, Jonathan, pelo sub, mano. Deixa eu ver a conta ouro platina aí, ó. Vem, trio. Que isso, velho. Ai, voltou. Foi bem. Ah, meu Deus. se fosse para você ir competitivo com avançando se farinha a op ou coxinha e no ar e tal coisa fundo e também o seu pato B tô a dois fundos, meu olha ali o Boldo M4 Ciborgue M4 Ciborgue Xereca caralho, filho, já tisquei o amigo vai embora o cara aqui embaixo, ó 9A, velho ó da puta do caralho caralho, é dois, mané que merda, cara, achei que era um X1 não, Daniel, não assisto futebol agregue, ó independente do que tu queira o que mais agrega caralho, velho fiz merda pra caralho dá pra meter, velho tá dentro do ar tá dentro do ar cara que é um ainda morreu achei que tinha matado o C, velho ele é muito bom como é que eu vou matar ele olha o Boldo 50 no Pix se virar essa partida aí vontade de comer uma coroa aloia do B tem que cuidar a vida aí o cara falou que vai mandar 50 no Pix se não vai virar as partidas aí eu juro que eu te mando 10, mané inclusive se eu matar mais um vou ganhar 20, hein eu lembro de alguém que tinha falado isso matar 20, manda 20 caralho, não pegou cara matei 20 eu mando os 20 aí no Pix faz favor me vamos pagar nós tem meio aqui no guardalho tem conexão B conexão B passa direto passa direto passa direto você não corre ele foi meio veio o hotel, velho vou começar aqui tem um guardalho aqui tô dando aqui como é que o caralho como é que eu gosto aqui você com a tutu não tô dando a base tá na base não dando a base não caralho cara que ódio costa 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 conecte conecte B ele pisou conecte B atravê na parede cara tá apontando aí velho faz o básico cara faz o básico cara ai deus toca no coração pelo base deus isso sobe torre vai garotão ganha esse round pelo amor de deus caralho cara só mira bomb cara jesus isso se tem cor eu vou ficar louco caralho cara mira bomb cara ah cara na moral velho qual que é o sentido do cara fazer esse plant pra não mira bomb cara fica olhando pra parede caralho velho na moral parece que nem força cara faz de propósito não é possível mano o cara faz tudo certo cara é o básico ele fica cravado o cara não consegue ficar cravado cara sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boost fps onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom cara é o bar de contra de novo cara esse idiota trocou de conta cara meu Deus do céu mano é o melhor ganhola ai man man esse filho da puta me tramando cara caralho deu capa ainda como assim cara cara sabe nem que fez filho E aí você me deu o copo cara a baranda 60 70 70 achei que era ser vivo mano pode tirar 70 desse cara olha que que ele tá fazendo cara o pé dele tá ele tá aparecendo ainda bem cara burro é bradak tá e eu não queria ver aí e quando eu fui para o canto e eu não 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 ele correu base nosso para aí que é daquela queda aqui na queda aqui meu Deus mano cara não morre acho que tava aranda e não encontrar nunca E aí E aí E aí E aí E aí e aqui idiota cara matou só caralho cara o que que tá acontecendo batendo bom e aí e eu tenho que pegar o obeso do board para onde é que ele tá e a lá esse desgraçado aí freando e é o muro a base desse pá e adivinha quem deve ser né quem será quem será gente quanto tempo eu fiquei fundo aí o cara não veio cara a mano cara eu fiquei o round todo fundo a marcando o board cara não veio eu voltei para mirar varanda o cara veio tô falando eu tô jogando eu tô jogando contra o homem-aranha cara cara os cara tava com sensor aranha ativo velho a mãe de aná contra eu só pode Oi e aí José E aí E aí E aí E aí E aí E aí eu tô mei eu tô com um de vida sabia o varando Oh yeah valeu Mateus pelos dois eu não varei né não já posso e agora varou pô não é possível 20 que os mandeis olha tomar no rabo vai toda ruim que eu mato 20 aí vagabundo some aí ah não me lembro ah não assisti ah não estava aqui é filho o aralém parecido com uma bebê bebê muita coisa bebe ele mandou dois dólares que isso matheus brigadão mano ele vai deixar esse mod skin de 14 e no pics ele é liberado aí no chat ele bate automaticamente mano não tem como matar 20 mas não sei o que é que eu tinha acabado de subir ali para ver eu já vejo não acho que tem baixo varanda aqui vai então cuida janela aí na certeza não tem nada não pode ter um caso mas eu vou tá por bom ver geladeira só ela é a geladeira um E aí E aí e valeu pelos dois dólares na mente que eu mando dezão manda nada pô matei 20 lá no outro mapa lá tu sumiu meu rapaz é só que foi a saideira a gente e treinar agora E aí 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 E aí